Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cronos Quality. Hoje, vamos explorar as etapas da FMEA, uma ferramenta essencial para a gestão de qualidade e prevenção de falhas. Se você quer entender como aplicar essa metodologia de forma eficaz, fique com a gente. A primeira etapa da FMEA é a identificação do processo ou produto a ser analisado. É importante definir claramente o escopo da análise, seja um produto específico, um componente ou um processo de fabricação. Isso ajuda a direcionar os esforços de forma mais eficaz. A segunda etapa é a formação da equipe multidisciplinar. A FMEA deve envolver pessoas de diferentes áreas, como engenharia, produção, qualidade e manutenção. Isso garante uma análise mais completa e precisa, pois cada membro traz sua perspectiva e expertise. A terceira etapa é a identificação dos modos de falha. Aqui, a equipe lista todas as maneiras pelas quais um componente, sistema ou processo pode falhar. Cada modo de falha é descrito detalhadamente para facilitar a análise posterior. Na quarta etapa, avaliamos os efeitos das falhas identificadas. Cada modo de falha é analisado quanto ao seu impacto no produto ou processo, considerando fatores como segurança, funcionalidade e satisfação do cliente. A quinta etapa é determinar as causas das falhas. A equipe identifica as possíveis causas para cada modo de falha e analisa os fatores que podem contribuir para a sua ocorrência. Ferramentas como o diagrama de Ishikawa podem ser úteis nessa etapa. Na sexta etapa, priorizamos as falhas usando o Número de Prioridade de Risco, ou RPN. O RPN é calculado multiplicando-se os valores de severidade, ocorrência e detectabilidade de cada falha. As falhas com os maiores RPNs são priorizadas para ações corretivas. A sétima etapa é a implementação de ações corretivas. A equipe desenvolve e implementa planos de ação para reduzir ou eliminar as causas das falhas prioritárias. Isso pode incluir mudanças no design, ajustes no processo ou melhorias na detecção de falhas. Por fim, temos a revisão e atualização contínua. A FMEA deve ser um documento vivo, revisado e atualizado regularmente para refletir mudanças no produto ou processo e incorporar novas informações sobre falhas e suas causas. Em resumo, as etapas da FMEA, desde a identificação do processo ou produto até a revisão e atualização contínua, são cruciais para garantir a qualidade e a confiabilidade. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas experiências com a FMEA. Até a próxima!